Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler e estamos aqui hoje, vamos almoçar com a família. Mas enquanto as pessoas não chegaram ainda, eu falei, vou aproveitar pra cuidar das plantinhas, senão depois não consigo nem gravar, né, Gabriel? E nem falar. Por quê? Um querendo falar mais que o outro. É competição de fala, o povo fala demais aqui, professora, a Angela era professora, minha mãe, né, professora, mas fala demais também, eu quis ir ao lado desse aspargo, que está a coisa mais linda, o aspargo alfinete. Então vamos lá pra mais um vídeo, se você é novo, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, ative o sininho, eu vou cuidar, deixa eu levantar aqui, que eu quero cuidar dessas rosas do deserto, mostra aqui, Gabriel, como elas estão. Essas eram nossas, mas nunca foram replantadas, então assim, aqui, gente, provavelmente tem um batatão escondido, eu trouxe pedacinhos de outras rosas pra eu fazer enxerto nelas, pra eu trocar essa terra, que já deve estar bem passada. Essa aqui, eu acho que nem teve espaço pro Caldex crescer, ó, bichinha. Essa outra também, olha como é bonito o desenho desse Caldex. Então a gente vai podar, vamos levantar. Da outra vez que a gente veio, não deu tempo de fazer isso e foi bom, porque tava muita chuva, né? Tava chovendo e a gente chegou tarde, pegamos o trânsito. E uma outra coisa, gente, no frio, como está frio, não é bom fazer isso. E a gente está na lua minguante, que não é bom também pra fazer enxerto, mas vamos fazer, porque o principal, assim, pra mim, gente, é o calor, o sol, né? Mas a gente vai tentar, porque é hoje o dia que a gente tem. Aí mostra essa pata de elefante, Gabriel, como está... Você lembra que essa aqui também veio da gente, ou não? Lembro. Olha isso, gente. Ela está parecendo uma rosa do deserto. Tá mesmo, né? Maravilhosa. É da mesma família? Porque o Caldex deles só é meio parecido, né? Não é da mesma família, mas parece. A gente vai também, se sobrar substrato, a gente levanta ela também. Tá, combinado. Tira e dá uma renovada nessa terra. Vamos lá? Aqui na cozinha estamos como? Ó, trouxemos essa feijoada, toda amarrada. Toda amarrada, mas chegou inteira. Deixa eu te filmar aí, Gabriel, como ele está bonito, gente. Mostra o look. Não, o quê? Todo chique, ele tem que... Todo ficou tímido, assim. Ah, ele fica tímido. Gente, feijoada, então a gente vai esperar o pessoal chegar pra esquentar. Trouxemos ela toda amarrada no barbante. Passei várias vezes com medo, né, do carro essa tampa sair. Aqui está no forno a torta de banana, mas olha isso, gente. Ficou enorme, porque essa forma é outra que eu tenho. A minha outra forma que eu prefiro tá lá na casa da minha irmã. Então, assim, o que era pra eu fazer que a torta e a feijoada estão ok. Tem o molhinho que eu trouxe aqui, ó. Que é o molhinho que o Gabriel me fez tacar a pimenta. Ardeu a minha garganta. O monte, né, Henrique? Mas tá cheiroso, hein? Tá cheiroso. E vem aqui mostrar o kit, o kit que a gente vai usar. Então aqui o que eu trouxe, ó. A bomba, no final da tarde eu vou aplicar um veneno, porque a Angela tá reclamando de formiga. Trouxe substrato pronto de rosa do deserto. Trouxe minha maletinha. Porque aqui tem tudo que a gente vai usar, ó. Pra fazer os enxertos. Tem a parte da planta que eu vou enxertar. E é isso aí, gente. Partiu agora. Mão na terra. Porque não tem como a gente... Quando não é mudinha. Mas a gente trouxe mudinha também. Vou mostrar pra vocês. Mas quando não é mudinha, aí é terra, entendeu? A gente vai caçando assunto. Olha isso aqui. Essa columéia bambu. Lindinha. Aqui tem mais plantas. Ó, batata doce. Olha essa suculenta dela, como tá linda, gente. Aqui é meia sombra. Bate um solzinho. Mas não chega sem um sol tão forte a flor de cera. Tá precisando também jogar uma terrinha aqui. Mas ela tá linda. Essa aqui é a flor de cera. Que é bem demoradinha pra crescer. E uma jiboia. E se tá crescendo, é porque ela tá gostando de ficar aqui. Vamos fazer assim, gente. O pessoal tá chegando. Então a gente vai correr pra replantar. Depois eu faço um tour aqui nas plantinhas. Mas vamos já fazer isso, senão depois eu não consigo fazer. Vamos pegar essas rosas do deserto. Que aí vão ser a prioridade. Eu vou falar pra Angela tirá-las daqui, gente. Não tá batendo sol aqui. Elas precisam de, no mínimo, gente, seis... Pega outra aqui, gata. Eu tô com o celular. No mínimo, gente, seis horas de sol. E aqui, ó, tá vendo? Tem filodendro. Então não combina com RD. O Gabriel dá risada de mim que eu falo RD. Ele fala que já tá íntimo da planta. Olha os antúrios, gente. Olha que coisa mais linda. Daqui tem orquídeas também. Aqui o jardinzinho. Já mostro tudo pra vocês. Esse jardinzinho, olha o cano que a gente pintou. Ih, desbotou bem pouco, né, Gá? Sim. Nossa. Tem dois anos já. É, tem bastante tempo. Vamos cuidar delas aqui. Vou fazer bagunça aqui na casa da sogrinha. Mas ela falou que tem o passe livre, né, Gá? Falou. Então pronto. Então vamos começar por essa aqui? Por essa? Ah, eu tô mais curioso por essa. Então vamos. Vamos, gente. Eu quero ver como tá o caldo aqui dessa. Eu vou tirar essas pedrinhas. Vamos tirar tudo. O que que a gente vai fazer? Limpeza. Vamos fazer tudo. Limpeza de raiz. Só não trouxemos vaso. Então elas vão ter que voltar pro mesmo vaso. Nossa, deixa eu virar aqui. O que foi? Tá se sentindo o quê? Não sei. Tava falando essas percepções. Não. Gente, a terra tá maravilhosa, ó. E não cresceu, né? Não. É falta de sol então, hein, total. É, viu, Ângela? Falta de sol. As rosas do deserto estão tudo sem sol. Faltando vitamina D. Não vou nem limpar a raiz então, gente. O que a gente vai fazer é replantar, trocar a terra. Não tem raiz podre, ó. A gente sempre olha. Então, como a quinta piscirica é muito úmido. Gente, eu vou colocar um negocinho. Pera aí, deixa eu ver uma raiz. Nossa. O que foi? Não, porque a raiz tá bem úmida. Eu vou colocar um negocinho embaixo, que é a naftalina. Pra evitar coxonilha de raiz, tá? Então, a primeira está aqui. Será que eu vou colocar elas no mesmo vaso. Então, vamos tirar essa terra. E aí, completa com a terra que eu trouxe. Gente, essa aqui dá pra reaproveitar, ó. Tá maravilhosa, com perlita, com carvão. Ângela, você chegou a trocar essas rosas do deserto? Não, né? Nunca mexeu. Então, é isso. A terra tá boa. Mas eu trouxe substrato que eu fiz ontem. Que aqui temos o quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Temos bastante fosfato. O fosfato é o que vai dar essa engordadinha no caldo, a extela. E deixando o sol, porque realmente ela não tá pegando sol. Aqui tem mais sol do que lá. Aqui tem mais sol do que lá. Ó, gente. Mostra aqui esse substrato. Coloquei casca de arroz carbonizada, carvão, terra... E adubo. Adubo. Pera aí, e o negócio naftalina, que é aquele cheiro horrível. Você vai colocar... Eu vou pôr agora, quer ver, ó. Eu vou medir. Quando ele estiver na altura que eu quero, aí eu ponho uma bolinha de naftalina. Gabriel, tem pavor. Do cheiro. Ó, essa altura aqui tá boa. Então eu pego... Cadê minha maletinha? Tá aqui. Na minha própria maletinha. O bolo aponta com a câmera, tá aqui. Na minha própria maletinha, eu trouxe três, uma pra cada. Então eu ponho assim, ó. Filmou? Filmei. Ixi, gente. O que foi? Tá mole? Ixi. Ela tá com podridão aqui, ó. Ela tá com podridão. Vamos plantar, depois eu mexo. Ó, replantei. Completo com mais... Tá, ó. Olhando daqui de onde eu tô, dá pra ver até a cor dela diferente, Henrique. Tá com podridão. Falta de sol e muita água. Falta de sol e muita água. Vamos tentar salvar. Não é garantido. Embaixo não tá. Depois eu completo aqui. Vamos lá, gente. Kit da pessoa. Eu já troquei a lâmina do meu estilete. Ih, onde? Cadê o álcool? Você não trouxe. Ah, tá. Você falou que você ia... Eu trouxe o isqueiro. O álcool... A maior zona. A mais gordinha. A mãe? A mãe. A mãe tá estressada, igual eu. É dia das mães hoje. É papai, mamãe e filhinho, a Angela fala. Então assim, ó. Como eu não trouxe o álcool, porque meu borrifador não tava cabendo aí, eu trouxe o isqueiro. Então, gente, vamos lá. Eu vou pegar essa fita aqui pra eu não me cortar e eu faço assim, ó. Eu enrolo no meu dedo. Eu gosto de fazer isso com muita calma, né, gato? É, aqui não é o lugar ideal. Não, principalmente quando chegar todo mundo, vamos cortando pra ver. Nossa. Vocês vão ver só. Vou cortar aqui já, ó. Ó a cor. Tá vendo? Tô. Tô. Cheiro de quê? De naftalina? Fecha a maletinha aí, Gabriel. Pode mexer, mãe. Podridão é assim. Imagina uma batata podre. Você vai cortando até você achar a parte que não está podre. E se o miolo todo estiver, tem que podar? Aí você perdeu a planta. Nossa. Então a gente vai cortando, porque essa podridão, sabe o que que tá com cara? De que ela tá só na borda. Provavelmente foi feito um machucado nessa planta, entrou fungo. Ó, o meio não tá podre. Ah, que bom. É mais aqui. Vixe, gente, essa parte de baixo. Ó, Henrique, dá pra ver direitinho. Aqui, ó, deixa eu tentar se apontar com o dedo pra você ver. Aqui tudo tá uma coloração diferente. Então a gente vai ter que fazer uma cirurgia nessa planta. Tirando tudo, gente. Ó. Ela tem que ficar assim por dentro. Se tiver uma partezinha ainda escura, o que que a gente faz? Esteriliza de novo, passa álcool aqui. Ou esteriliza bem. Por quê? Pra essa podridão não ir entrando. Eu esqueci de trazer fungicida. Mas eu vou tacar a canela aqui, gente. Vou tentar já mostrar pra vocês. Ó, tá até derretendo aqui, tá vendo? Vamos tentar salvar essa planta, gente. Detonei a planta, mas ela tava podre. Então agora a gente vem com canela. O ideal aqui seria a gente passar cola instantânea também pra selar. Mas a canela também já ajuda. E ela vai se recuperar agora. Precisa o quê? Deixar no sol mesmo agora? Ah, agora o ideal é deixar na meia sombra, pra ela não queimar essa parte nova, sabe? Então onde tava mesmo, né? É, vou deixar onde tava. Aqui a parte de cima, eu não vou nem enxertar essa, gente. É, melhor não. Só fazer uma poda. Fazer uma poda pra ela se recuperar. Oi, meu amor. Vem aqui, mostra essa menina linda. Vem aqui com o tio. Oi, menina, olha quem chegou. Olha quem chegou. Dá oi. Júlio, dá oi. O que é essa menina linda? Oi, fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Tá com vergonha? Vem aqui no meu colo, vem. Vem, que eu vou te pegar com o meu dedo. Olha meu dedo como que tá. Quer uma pulseira assim também? Não. Eu faço. Não, vem. Poder em cima, vou passar canela. Não vou enxertar essa, a próxima eu enxergo. Ó, pega aqui. Não. Eca, tá com nojo. Essa é a outra, tiramos. Deixa eu ver mostrar o caldo, que também não cresceu. Ela tava nesse vazinho. Então eu não vou nem fazer poda de raiz nessa, gente. Pra não deixar a planta perder a força, tá? Vou fazer só o enxerto. Então, vamos completar. E ela tá boa, não tá podra. Não, graças a Deus. Senão, eu ia ter que trazer mais mudinha, porque é papai, mamãe e filhinho. Aqui não pode ficar. Não é, Juju? Não é pulseira. Não é pulseira isso? Eu pensei que fosse uma pulseira. É um brinquedo. É uma mola. Ah, entendi. Então eu vou completar com mais terra, vou deixar ela assim, deitadinha. E sempre que a gente tá mexendo, a gente pega e esteriliza bem o instrumento, senão aquela podridão passa pra essa. Não pode. Não pode queimar isso aqui? Não. Isso aqui é pra não passar bactéria pra plantinha. Né? Mas isso aqui só adulto pode fazer, né? Criança não pode. Você é criança? Olha ela olhando se eu sujei essa. Ela é muito... Ela tem coisa assim com sujeira, né? Ela tem que ficar limpinha. Você quer pôr a mão na terra aqui pra ajudar o tio? Não. Por quê? Não. Você vai se sujar? Hum, a pulseira ela põe. Vamos podar essa? Eu vou tirar esses galhos menores daqui, porque eu vou fazer o enxerto só em cima, gente. Ah, eu vou olhar. Torta de banana. Vou podar tudo pra deixar somente um enxerto nessa aqui, porque aí depois o enxerto vai crescendo. Não pode cortar. Não pode cortar plantinha, né? Não. Não pode mesmo. Só quem... Só quem vai fazer enxerto. Peraí que eu quero deixar aqui bem retinho. Não, cortei o dedo não. Isso aqui é pra eu não cortar. Isso aqui tá protegendo meu dedo. Aí a Ângela pediu duas. A Black Lady e a LM424. Eu vou colocar a Black Lady. Ele estica. Ele estica? O que que eu faço aqui, gente, ó. Pego um pedacinho da planta que contenha... Tá filmando aí, Gata? Uhum. Precisa conter essa geminha, né? Eu já fiz vídeo de enxerto aqui. Corto. Seto essa seiva daqui e daqui. Coloco assim na plantinha. Com a fita de enxertia, a gente põe ela, cola lá. Ó a mágica, Ju. Ó. A gente... Desce, enrola. Então eu peguei a fita de enxertia, gente, ó. Puxo aqui com um pedacinho novo. E... Dou um nó. Nossa, tá até soltando o vaso. Então aqui tá enxertado. Daqui a pouco, ele vai começar a brotar. Daí, depois que brotar, tira esse plastiquinho. Não tem problema, porque o broto consegue passar o plástico. Tem um enxertinho feito. Corto aqui, ó. E nesses outros machucados, passa o quê? Né, farofa? Isso aqui é canela. Café, ela falou. Quero café. Ah, eu vou café, né? Cadê o outro que eu cortei? Só. Deixa eu... Ó, aqui não faz sentido eu manter esse pedacinho de raiz. Por quê? Porque ele não tá chegando lá embaixo. Então eu vou e limpo também. Limpo das canelas. Eca. Eca, 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 gente. Plantado agora nessa aqui. Nessa aqui, eu vou fazer o enxerto da LM424. Então eu vou tentar fazer o máximo de enxertos possíveis. Vamos tentar aqui. Ó, gente, essa aqui eu vou podar. Então eu vou mostrar pra vocês já já o tanto de galinho que tem. Ó, eu vou tirar tudo. Vou fazer o enxerto e já volto. Pronto, gente. Olha aqui. Fiz um, dois, quatro enxertos. Olha como que ficou. Olha que bonita. E agora eu vou correr pra limpar aqui e trocar o gás. Porque a torta de banana não assou. Gabriel, vamos trocar o gás aqui. Bora, trocar esse gás. Depois lavar a mão, limpar tudo. Porque o povo chegou, a gente só dá oi ainda. Então é isso, gente. Depois eu mostro mais pra vocês. Gente, almoçamos. Olha o tamanho da torta, como ficou a torta de banana. Ficou gigantesca. Vamos comer aqui agora. Olha lá, todo mundo conversando. Cheiro tá bom. Vamos ver. Vocês vão me perdoar, mas eu não consegui filmar direito lá, gente. A gente não está acostumado com tanto barulho. E a gente replantando as roças do deserto. Aí é meu irmão do gás que chegou primeiro. Depois a minha mãe chegou. Minha irmã chegou. Então a gente nem conseguiu dar oi. Porque eu estava lá mexendo nas plantinhas. Aí eu parei de filmar. Entrei lá pra ver a torta. Então era muita coisa junto ao mesmo tempo, né, gás? Ah, sim, velho. Lá é confusão total. Então, acabei não fazendo tour pelo jardim. Queria ter mostrado minha mãe recebendo a primavera que ela amou. Mas, enfim, depois a gente chegou em casa ontem super tarde. Demorou três horas pra conseguir chegar. Estava tudo parado. Mas foi um dia bem gostoso. Ah, vamos ver o que eu estou fazendo agora. Porque assim, já vamos me falando no Instagram. Eu postei lá o bolinho de fubá cremoso. Postei feijoado. Pessoal, Henrique. E a vida saudável. Eu esqueci. Eu tinha esquecido. Mas hoje eu retomei. Retomei mais ou menos, ó. Ó, que bonito. Pera aí. Ah, bonito. Já vou até tirar o que está no ponto. O que nós temos, Gabriel? Uma batatinha. Batata. Eu deixo um pouquinho mais. Não sei, hein. Tem que provar. Acho que está bom, hein. Porque eu estou com fome. Porque eu cozinhei ela antes. E aqui, eu acho que... Não sei se eu dou mais uma grelhadinha nele. Eu fiz um peixinho assado. Ah, precisa dar uma grelhada. Está branquinho, hein. Eu vou dar mais somado. Então, deixa os dois. Porque esse aqui está cozido já. A batata. A batata eu cozinhei bem ela na água. Então, era só mesmo para dar uma douradinha. Hum. Então, esse vai ser nosso almoçinho de hoje. Sobrou feijoada. A feijoada todo mundo levou. Que a gente ainda tinha feijoada congelada. Nossa, sobrou muito. Todo mundo levou. É, foi um panelão. E a torta de banana, gente. Eu fiz muito recheio. Ela ficou recheada. Mas a gente comeu com sorvete. Ficou uma delícia. Então, se você ainda não fez a torta de banana. Eu aconselho vocês a fazerem, né, Gabriel? Nossa, é maravilhosa. É maravilhosa. Foi um dia bem gostoso. Eu sei que a gente já está no meio da semana. Mas é que a gente filmou, né. Adiantado. Então, super beijo para vocês. Amanhã estamos de volta por aqui. Beijo, Gab. Um beijo. Gente, beijo. Obrigada por todos os comentários. Beijo. Tchau.